Fala aí meus amigos investidores de Rádio Kaka, pra você que não conhece o site da Rádio Kaka, esse aqui é o Raka3.com, tá? O maior site de metaverso do mundo. E se você quiser acionar esse site, é só chegar aqui no Raka3.com. Aqui você tem acesso a Metamon, algumas atualizações a tudo que está acontecendo no mercado, sobre o token, tira suas dúvidas, vê as notícias da comunidade, que sempre são lançadas notícias na comunidade Rádio Kaka, até que falando sobre a TESC e a Rádio Kaka no metaverso, falando muitas coisas, mais notícias e muito mais. Normalmente eu acompanho essas notícias pelo metaverso, tá? Projeto Spotlight, entrando no metaverso, Metal Gear, Carve Join é metaverso, Miami Weekend metaverso 2023 e muito mais. Eu sempre acompanho pelo Twitter por aqui, tá? Pessoal, sempre tem novas atualizações, tudo que está acontecendo na Criptomoeda Rádio Kaka, eles são bem ativos aqui no Twitter, tá? Se você quiser saber as atualizações, todos os Metamons agora podem ser depositados dentro do metaverso e pode ser usado como esse avatarzinho aqui, como patch, tá, pessoal? O que é muito interessante para quem tem Metamon, integração aí agora no metaverso, tá? Maravilhoso para os investidores. Então fique de olho no Metamon aí dentro do metaverso para ver se essa parceria consegue alavancar novamente o Metamon e consegue alavancar a Rádio Kaka, tá? A gente teve aqui as atualizações, eu falei com vocês sobre as integrações de alguns tokens. O pessoal está aí ansioso pela listagem na Lovely Swap, tá, pessoal? Eu estava vendo aqui, ó, Rádio Kaka e o Billy Stead in Lovely Swap. Então a gente teve essa atualização aí, vai ter airdrop já na Lovely Swap lá, para quem tem Rádio Kaka. Interessante aí para quem gosta de swaps, a Rádio Kaka sempre aí movimentando o seu token para todos os lados, tá? Aqui nós temos também o CoinMarketCap da Rádio Kaka. Ela está na posição 284 no ranking, valendo 0,0018, 26, uma queda de 0,71%, 160 milhões de mercado, 4 milhões de volume, tá? Volume baixo, valor de mercado também anda muito baixo, ainda mais com o Bitcoin tomando todo o dinheiro para si. Já leva uma fatia de 40% dominância ao Bitcoin, pessoal. Então vamos ficar de olho quanto a isso. Aqui na Gate.io nós temos aqui o gráfico da Rádio Kaka, tá? Vou expandir aqui para os senhores poderem olhar o gráfico da Rádio Kaka, que trabalha abaixo das suas médias móveis. Nós temos aqui no gráfico semanal, infelizmente, um pivô de baixa, pessoal. Isso mesmo, pivôzinho de baixa, que dá alvo aqui junto à base. Ele já está topivô, já testou aí o 23, hoje está perdendo aí esse 23 de Fibo. Vamos ficar de olho para ver o comportamento dele nos próximos dias, para ver se ele realmente vai vir aqui no 14, no 100% de Fibo, ou se o mercado vai parar de cair e vai voltar a subir, tá? O que eu estou fazendo é aproveitando as oportunidades para botar criptomoedas na minha carteira, tá? E eu estou fazendo compras de forma fracionada, parcial e muito baixas, tá? Só acumulando várias criptomoedas. A Rádio Kaka é uma delas, que eu continuo acumulando bastante, aproveitando os baixos preços. E daqui a pouco eu vou chegar num patamar que eu acho que vai ser confortável. Se ela chegar a um centavo de dólar, eu vou ficar muito feliz, tá? A gente tem aí também a probabilidade dela voltar a seu topo histórico, um centavo e duzentos. Então vamos ficar de olho quanto a isso, tá? Dito isso, vamos olhar o diário. Após ter trabalhado vários dias em consolidação, a Rádio Kaka aí volta a despertar, meus amigos. Isso mesmo, tentou subir no dia de ontem, não conseguiu. Hoje já está caindo novamente. A gente perdeu a consolidação e voltou para testar. Foi isso que aconteceu. Não sei se agora ela vai, se o mercado estabilizar aí para o final de semana e o resto da semana. Ela vai voltar a subir, mas o mercado é em grandes dificuldades. Ela trabalha abaixo de todas as médias móveis. O mercado não está para brincadeira. Perdeu a consolidação. Está indo em direção aos alvos de Fibonacci. Continua sua tendência de baixa, tá? Pessoal, eu vejo a Rádio Kaka aí na tendência de baixa. Nós não temos uma reversão de tendência, a não ser que ela volte a trabalhar acima dos 21, 22, por aí. 0,0022. A gente tem aí uma tendência de alta. Fora isso, a gente continua a tendência de baixa. Trabalhamos abaixo das médias, tá? Essa foi minha análise da Rádio Kaka para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita. Deixa um like, seja inscrito no canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, meus amigos investidores. Aquele abraço para vocês.